Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jesse e o pessoal queria trocar uma ideia com vocês, é sério. Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, deixem o vosso like que ajuda muito o canal. Pessoal, desculpem por demorar muito pra postar o vídeo, porque minha vida tá uma bagunça. Eu nesse momento viajei e tô aqui, ó, passando um tempo numa zona bué estranha, bué mato, bué vazio, então a internet é muito lenta, então tá sendo um sacrifício pra postar esse vídeo. Por isso, tenham paciência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, vamos passar essa fase dos 200, vamos rumo aos 300. E não se esqueçam, continuem com os vossos desafios que eu não esqueci, só não pude ir pra Bauru porque tive que viajar pra uma outra cidade, mas já já vou pra Bauru e vou cumprir todos, todos os vossos, nem todos, mas a maioria dos vossos desafios, falou? Pessoal, eu tava lá bem de boa no meu Facebook, a Rodaipan, quando eu vejo uma notícia que o José Eduardo dos Santos, o presidente de Angola, vai continuar a sua vida política ativa até 2021. Pessoal, o José Eduardo dos Santos, esse cara ainda tá vivo, meu, tipo, quando eu penso no início da vida, eu não penso Adão e Eva, tipo, eu penso José Eduardo dos Santos e a Eva, o cara é velho, mano, tipo, ele é muito velho, entendeu? Aí eu falei, não, pô, calma aí, não dá, vejam o vídeo, vejam as declarações e depois a gente bate um papo aqui. O secretário do presidente da república para a informação institucional e comunicação esclareceu algumas dúvidas que ainda persistem quanto a permanência do presidente José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA. O processo pode ser comparado a uma prova de testemunho, de passagem de testemunho. Portanto, o presidente Agostinho Neto conduziu o país à independência, não é assim? O presidente Eduardo dos Santos garantiu a soberania, o país garantiu a soberania e até mesmo a independência, a liberdade, a democracia, a unidade nacional e a reconciliação nacional, com a conquista da paz, conquista da paz. O país garantiu a reconstrução nacional, não é? E o lançamento das bases para o desenvolvimento, portanto, tudo isso foi dirigido por ele, portanto. E agora, portanto, outros darão continuidade, portanto, ao trabalho que foi sendo desenvolvido, não é assim? Portanto, como sabem, ele próprio indicou o camarada João Lourenço para a cabeça de lista do MPLA para as próximas eleições. Portanto, sem dúvida, é o grande líder da nação, é o arquiteto da paz. A sua curiosidade e as preocupações que há, ele é o presidente do MPLA, pelo menos até 2021, e que não se vai candidatar às eleições para presidente da república, nas eleições de 2017. Pai, você já tem dinheiro, tem filhos com dinheiro, fica em casa, descansa, relaxa. Morre só já assim, normal, não, quer morrer não puder. Pais, sigam o exemplo do Zé Duro. O Zé Duro é um pai que trabalhou duro, arduamente, que foi piedoso para que deixasse os filhos bem sucedidos. Daí, Ana Paula é do quê? A mulher mais rica de África. Todos os filhos do Zé Duro estão ricos. O meu problema não é com a riqueza dos seus filhos, o meu problema é com o que ele faz com o poder. O Zé Duro tem brincado com as suas desde 2009, 2012, não sei, em 1900, e o que ele tem dito? Eu vou sair do poder, vou deixar o poder, e até os nada, tá aí, sempre é ele. Irmão não pode te entender, decide. Ou vais ficar no poder, ou vais continuar na política, ou vais deixar, pai, você não dá. Bom, segundo o vídeo, segundo as declarações do bajulador, o Zé Duro não vai se candidatar à presidência da República nas eleições de 2017, esse ano. Ele simplesmente vai continuar na sua vida política ativa com o presidente do MPLA, o grupo dos bajuladores. É, essa hora que você para, pensa assim, você chega à conclusão de que o José Eduardo dos Santos, ele é daqueles niggas que diz vão morrer contigo, sabe? Tipo, não dá pra brincar com o Zé Duro. Pessoal, esse foi mais um vídeo, é só pra dizer que o Zé Duro não vai ser, não vai estar na presidência da República, tá? Não vai se candidatar, isso não é certeza, porque ele faz o que ele quiser, ele pode muito bem mudar de ideia, como todo mundo faz, tendo em conta que ele é o rei de Angola, então. Mas é mais ou menos isso. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like aí, e ajuda essa família a crescer, que é a nossa família, entendeu? E é nóis. Obrigado pelo acesso e até mais. Ah, esqueci uma coisa. As minhas redes sociais vão para aí embaixo, na descrição. Siga-me nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, pra você ficar dentro das novidades, porque vem novidades por aí, ok? Falou.